Música Realmente os trabalhos ainda não terminaram, os deputados estão reunidos ainda para votar a lei orçamentária do Estado. Apenas 500 bolsas de sangue restam no estoque do Emoan para atender Manaus e todo o Estado. Os próprios doadores fazem apelo para que outras pessoas doem sangue nesta época do ano em que aumenta a procura pelo produto. São 450 mililitros de sangue, procedimento simples que ajuda a salvar vidas. Saber que uma outra pessoa vai receber o meu sangue não tem preço. Então é um presente de Natal para alguém que vai receber gratuitamente. Ele é uma das poucas pessoas que durante o mês de dezembro aproveitou para doar sangue. De acordo com a coordenação, abaixa no estoque por conta da Política Nacional de Doação de Sangue, que considera o Amazonas como área de risco para se contrair malária. O Amazonas é uma área idêmica, então até aquela pessoa que pernoita em área rural, ou então atravessa a ponte e volta depois das 6 horas da tarde, ela fica inapta pelo período de 30 dias. Isso dificulta muito elevar o quantitativo de doadores de sangue aqui para o Hemocentro para atender a necessidade da população. Atualmente há cerca de 500 bolsas de sangue no Hemocentro. O estoque é esse que dura apenas 2 dias para atender todo o Estado. O limite ideal seria 10 dias. A demanda maior é pelo O positivo, que está em estado crítico. A média de doadores deveria ser de 200 por dia, mas não chega nem à metade. Sabendo que nesta época a demanda aumenta e as doações diminuem, esta professora há 3 anos doa sangue em dezembro. Eu comecei a doar por incentivo do meu pai, ele sempre vinha doar e quando eu fiz 18 anos eu vim com ele. Desde então eu dou sempre. Hoje ele não pode mais doar, mas eu venho doar por mim e por ele. Quem veio pela primeira vez já decidiu. Vai virar doador regular. Hoje alguém pode estar precisando, amanhã eu posso estar precisando ou a minha família também pode estar precisando. Então é importante lembrar que estamos chegando no final do ano também, muitas festas vão acontecer. E é isso, eu estou feliz pela primeira vez estar doando e assim eu quero me tornar uma doadora fiel. E é isso, eu estou feliz pela primeira vez estar doando e assim eu quero me tornar uma doadora fiel.